e fala galera do canal e aí galera só luxo voltando aqui galera devagarzinho voltando aí voltamos aqui a lagoa né vamos ver se nós faz uma caçadinha aqui ver se mata alguma coisa e amanhã se Deus quiser nós vai vir fazer uma pescaria aqui à noite beleza então estamos chegando devagarzinho estamos se recuperando e se nós já consegue fazer uma caçada bacana para vocês e aos poucos aí a gente vai voltando beleza então acompanha a gente e bora ver o que que a gente não consegue aprontar por aqui hoje e aí galera a lagoa zona reta no jeito avistando um jacarézinho ali filhotezinho mas eu vou dar seu 70 centímetros 80 centímetros e agora pessoal vamos tá fazendo os abates aí rolinhos juritinho que tá para na reta aí nós vamos começar a fazer os abates beleza ela hoje tem novidade no canal recebemos aí a encomenda do nosso amigo Diogo Camuflaje Oliveira chegou para nós aí o presente do nosso parceiro Camuflaje do Camuflaje Oliveira chegou também um presente aí da galera da do Rancho Cássia Pesca e aí vamos tá inaugurando hoje beleza tá mostrando aí para vocês olha aí galera Camuflaje Oliveira testado e aprovado beleza só o ouro valeu meu amigo Diogo um salve para você meu parceiro muito obrigado pelo presente galera aí que não sabe se a roupa do Camuflaje Oliveira não tem certeza se é boa se é de qualidade caçador solitário indica para vocês a roupa é muito boa material muito bom viu pode comprar que o homem é testado e aprovado beleza então vamos organizar aqui e vamos começar nossa caçadinha de hoje camuflamos nossa carabina também daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês aí nossa carabina aí camuflada com o adesivo que nosso Diogo mandou também show de bola e é isso aí vamos lá vamos para o ataque E aí 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 é galerinha a imagem da lagoa estamos finalizando mais uma caçadinha né graças a deus agradecendo aí os parceiros que tem nos dado apoio aí a gente tá voltando agora devagarzinho as caçadas né ainda não estamos 100% mas já estamos voltando aí devagarzinho a caçadinha hoje já rendeu um frito bacana e é isso aí nós também ainda meio baqueado mas devagarzinho eu vou retornando aí aos vídeos peço aos amigos aí que nos dê apoio aí dê a força aí galera camuflagem oliveira aí respeitada ó tava com o agorinha aqui pousar fogo pagou na minha frente e aí galera a gente tava também fraca ainda né meio cansado é mas graças a deus conseguimos garantir um frito assim bacana hoje beleza tá mostrando aqui para vocês a nossa traz trouxe muita água né que é problema nos rins aí não pode faltar água aí para vocês galera conseguimos garantir ainda uma juriti e duas rolinhas beleza então agradecer a ajuda de todos agradecer a força de todos aí muito obrigado e agora vamos tá deixando um salve para galera que a gente vai ter nos apoiado e vamos partir para a próxima se Deus quiser amanhã eu vou tá vindo aqui já fazer uma pescaria né se Deus quiser amanhã eu vou tá me sentindo melhor e aí vamos tá vindo fazer uma pescarezinha mãozãozão aqui linha de mão então fica com a gente acompanha nossa aventura e bora lá galera vamos dar um salve aí para a turma agora galera vamos tá deixando um salve aí para nosso parceiro José Maria e toda a galera aí do Ceará nosso parceiro também Otaku Gamer salve para você meu brother nosso parceiro aí Nel Torquato caçador do Rio Grande do Sul salve para você meu amigo nosso parceiro Gil Bala Torta salve para você meu brother nosso parceiro Caçador Doisar salve para você meu amigo Sara Evelyn de Roraima salve para você José Pereira de Chapadinha no Maranhão salve para você meu brother e aí nosso parceiro Survival Hunter salve para você meu brother então é isso aí galera finalizando aí mais uma caçadinha vamos tá descendo para casa Deus quiser nossa próxima nosso próximo vídeo aí vai ser uma pescaria aqui nessa lagoa beleza então fica com a gente muito obrigado a força de todos aí a gente vai voltando aí a normalidade e valeu galera até a próxima e aí e aí Obrigado.